Música Tira as coisas da frente Tira tudo isso Tira tudo isso Tira tudo isso Tira 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 E depois eu vou ir assustar Cheio Vai Uma Agora Uma 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 Olha Uma Olha Música A gente compra do Perada na mesa A gente compra da Perada na mesa Deve ser a Duda na mesa Fica assim, você vai ver? Fica assim, você vai ver? Ah! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não voua? Não voua! Não voua! Voua! Vai, vai! Não funciona? Não vai dar para ser psico Vamos sair? Não pode sair. Tem que ficar lá pra casa. Vamos. Vai, vai. Uh oh. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, vai. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh-oh. First Blood. Uh-oh. 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 Double Kill. Double Kill. Uh-oh. 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 A CIDADE NO BRASIL First Blood First Blood First Blood Não pode jogar! Mão! Mão! Vai! Eles estão ali! Formados! Mas não é ruim, eles dois! Acabou o dois! Já! Acha! Acha pro cara! First blood! Double kill! Mama! Olha! Olha! Triple kill! Olha! Olha! Icarus, para que ele é um balcador do... Normal! Vai pra cá! Para! Mão! Tchau! Tchau! judgmental ohl.... O Tchau! 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 O que é isso? E também sobre a participação de seu prêmio em leis de compasso aturitário. E se tornando como jornalista sobre a atuação da forma de operacional, ele disse que não haveria lavatazos sem o supréstimo. Quem já colocou esse indivíduo de indivíduo, foi o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não existiria lavatazos se o corpo tem essa lei aprovada... Oi, Dadá! Aqui é a casa do Dudá! Vem lá, Dudá! Vem, Dudá! Entra aqui! A sua mão vai aguardar! Ah, Dudá! Vamos aguardar então! Vem, Dudá! Vamos aguardar! Vem, Dudá! Vamos aguardar! Vem, Dudá! Fica aqui! A sua mão vai aguardar! A sua mão vai aguardar! Eu, Duddas! Não! Ir! Não! 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 Foi só! Vai! Não! Eu vou来io! E aí E aí E aí E aí E aí Como! 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 Música Música E aí Música 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 Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é que você vê? É essa aí, é para não jogar? É o quê? Quantos falem? Mas o que é que você vê? Tudo bem. Você vê que está aqui no nosso céu. Ahn? E abaixa. Não, não, não é que você está doendo. Ah, tudo bem. Que sustentável de dois. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Claro que eu me. Um descanso. Um descanso. Um descanso. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí ae aqui tudo 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 . . . . . . . vamos lá esquí, tuve tuve no, pera pera não vai ter por aqui o que é? o que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô com os caras todos. Pai tá chato. Tem que matar a Kataan. Três? Três aquela missão é? Não, tá chato. Tem que saber que a Kataan está comendo a Kataan. Não tá. Não? Corte a Kataan. 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 Ah, meu. Falta dois para a Kataan. Tô doido. Tenho! Tão. Tô doido. Tão mundo. Tão poder! Tão. Tão poder! Tão poder! Ah velho, eu nem me salvar Tava aqui, tava aqui moleque Tava aqui, tava aqui, tava aqui Tava aqui dentro Nossa, vem aqui moleque Que é bucha Que que? Tem um real aqui? Pensa que eu ver um real, cara Não valeu Quase um real, é um real Quase um real, é um real Um real, caralho Quase um real, caralho Quase um real Quase um real Quase um real Esse cara velho Ruim da porra Esse cara ruim desse tem que se proibir de jogar Hã? Esse cara ruim desse tem que ser proibido Jogar pra ir Eu tô com 10 minutos Tava aqui 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 Certo Tava aqui Tava aqui Tava aqui . . Se inscreva no canal e está no like E o vídeo, no canta e tira a rede do vídeo. Se inscreva no canal e não se inscreve no canal e não se inscreva no canal. Ajuda! 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 Double kill Triple kill Lottery kill Outro 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 dia 3 foi ruim pra ser oi catar o bagulho de cerveja Eu acho que você não tem que... Vai vir pra ali. Vai vir pra ali. Fica aqui. Fica aqui. 1 pouco assim... Fica aqui na direita ou pera. Fica aqui em... Fica aqui. Fica aqui em cima. Fica aí! Tchau, tchau. O cara vai fazer emote Me tomou no cu Eu vou fazer emote, tomou no cu Uma dó quando o cara faz emote Me tomou no cu Tanto dano, 4.946 Quanta CS eu mato, gente CS eu mato Caiu um pouquinho, pô, o balde do ícone Vai ser Eu ouvi dizer que ele fugiu porque tá sendo acusado Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Esse é o seu amigo Ele e esse daqui Não, ele é Não, ele é Eu matou doido É 4 contra 4? Isso? É Tem uma partida aqui Eu vou encontrar um monte 45, 50 Né, né Por que pariu, pô? 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 PÔ? E. Por que pariu, pô? Uh? Diego E issements Em Boo Você joga no celular? Sim Você joga no celular? Sim Você joga no celular Ah, ele joga no celular É, é ótimo Isso aqui não parece muito nada Não, o celular é muito problema O celular é mais fácil 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 O celular tá tudo inaparente É que você tem que Ficar muito no negócio ao mesmo tempo Você vai ficar correndo E também pra virar é difícil de virar Uma matina Me sono alzato Oh, bella tchau, bella tchau Bella tchau, tchau, tchau Uma matina Me sono alzato E o trovato L'invanço E se eu muoio E se eu muoio Da partigiano Oh, bella tchau, bella tchau Oh, bella tchau Oh, bella tchau, bella tchau Oh, bella tchau E se eu muoio da partigiano Oh, bella tchau Tchau. Caralho, se eu não gastar o meu dinheiro que é que tem Esse, esse cara Eu vou achar o meu dinheiro Desligar o que é de você Liga o teu fone aí com a onda Não, 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 os caras que eu quero a onda não Ele ia me matar Para Aham Opa, deitou aí quem é Ele é mais ruim de não encontrar Eu vou pegar o tio, tchau tchau galera Ah, agora eu vou pegar o carro, que é uma arma O diamante é tudo aqui, ó O, o, o diamante É o meu não, ó Eu não tô nem com vocês Vou pegar o tio, a e outra Eu vimду, eu vou pegar o oito É o que é ele Não, 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 não É o que... O que é O que é isso? Isso é caçado, morreu por cima. Morreu? Fulei em cima do cara sem querer. O que é a polícia? Não! Azul! Azul está a polícia! Não! Azul está a polícia! Não, isso é verdade. Não deu hipocrisia? Não, isso é verdade. . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?